Desde o início, estávamos dispostos a mudar o perfil da agropecuária regional, formando novos conceitos de produção e de comercialização. Nos últimos anos, construímos e reestruturamos nossas lojas, ampliamos o armazenamento, aumentamos a industrialização. E em 2019, celebramos os 44 anos da cooperativa com novos investimentos. Inauguramos mais uma loja, agora de máquinas e implementos agrícolas. Vamos ter aqui, tanto máquinas e implementos agrícolas, também na parte de peças, de uma maneira geral, tanto para máquinas e implementos, na área de lubrificante, tudo isso. E o equipe aqui, pronta para atender todas as necessidades. A nova unidade está localizada na saída para Monte Vidiu, em Rio Verde, Goiás. E conta com uma área de 20 mil metros quadrados, sendo 3.600 para atendimento e oficina, onde colocamos à disposição do cooperado as principais marcas reconhecidas pelo mercado, em máquinas, implementos, além de equipamentos com alta tecnologia, em posicionamento, modelagem, conectividade e análise de dados, que permitem ao produtor melhorar sua produtividade, qualidade, segurança e sustentabilidade. São mais de 20 profissionais especializados no atendimento e na manutenção dos equipamentos, com assistência técnica especializada e garantia de fábrica. Tudo isso para oferecer mais conforto e fácil acesso àqueles que acreditam e investem no cooperativismo. Pois prestar um ótimo serviço ao cooperado é o nosso compromisso. Comigo. Um exemplo que vem de nós mesmos.